Estamos de volta para falar das oportunidades de emprego. Veja nas vagas que selecionamos para você. Uma loja de moda praia está contratando costureira de máquina reta e overlock, cortador de tecido. Os interessados precisam ter experiência na função. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 999656797. Uma padaria no centro está contratando cozinheira e operador de caixa. Os currículos devem ser entregues na padaria que fica na Avenida Joaquim da Silva Lima, em frente ao Banco Itaú. Informações pelo telefone 3261 0574. O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, está contratando fisioterapeuta com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento.hfa.ifaci.org.br. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. A Samarco em Anchieta está contratando técnico de manutenção elétrica e técnico de manutenção mecânica. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. O programa Qualificar.es está oferecendo 10 mil vagas em cursos gratuitos online. Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos, ter acesso à internet e ser morador de um dos bairros que integrem o estado presente. Que em Guarapari são Adalberto Simão Nader, Coroado, Kubitschek e Jabaraí. As oportunidades são para os seguintes cursos. Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, Estratégia de Negócios, Formação de Tutor EAD, Inglês Básico, Marketing Digital, Operador de Supermercados, Redação para Enem, Secretaria Escolar, Word e Excel. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho através do site www.qualificar.es.gov.br. O IFES está com inscrições abertas para a pós-graduação em Aperfeiçoamento em Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação. Ao todo, são 240 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de junho através do site www.ifes.edu.br barra Processos Seletivos.